Fala aí pessoal, como é que vocês estão? Começando mais um vídeo aqui no meu canal. Esse vídeo aqui é um pouco diferente, eu vou conversar com vocês um pouquinho aqui a respeito do que vai acontecer aí nos próximos dias, fechou? Uma nova etapa aí na nossa vida. Pra quem acompanhou os últimos vídeos viu aí que eu tava fazendo uma loja aí online na Shopify pra trabalhar com dropshipping, mas infelizmente não é algo que eu tenha facilidade exige um investimento, querendo ou não, um pouco alto, um pouco mais de tempo, né? E pra quem me acompanha lá no Instagram, que inclusive tá aqui embaixo, sabe que eu já tenho uma barbearia, entendeu? Mas agora, pra quem me acompanha lá sabe o quanto eu gosto de uma profissão que é caminhoneiro, né? Na verdade mesmo, eu queria ser caminhoneiro e trabalhar aí no ramo da Cegonha. Então, eu vou ir atrás desse sonho. Hoje é segunda-feira, tô indo ali fazer o exame toxicológico agora pra dar início no processo da carta, né? Da habilitação. Tô aqui na Coperseg, aqui em São Bernardo. Vim aqui, sempre venho aqui, rapaziada, porque aqui é o lugar onde que, tipo assim, a gente fica próximo daquilo que a gente quer, né? Olha o caminhãozão passando aí, ó. Escaninha, pesinha. Passou. Brazuzinha. Entendeu? E eu tenho já algumas influências aí nesse ramo. Tem a rapaziada que cola comigo. Meu sogro é Cegonheiro. Eu tenho uns parceiros meus que é Cegonheiro. Então, não vai tacar a marcha aí pra esse objetivo, fechou? Talvez na hora que você ver esse vídeo, já tenha dado certo o processo da minha carteira de habilitação D. Porque pra quem não sabe, você tem que ter a carteira A, A ou B, durante um ano, a definitiva. Ou seja, dois anos de habilitação aí, pra depois você ficar mais um ano na carteira de habilitação D. E aí sim, ir pra carteira de habilitação E, que aí você vai poder dirigir uma cegonha. Entendeu? Olha lá, rapaziada. Os caras estão todos lá fora. E é isso aí. Eu vou tentar trazer bastante conteúdo pra vocês. Vou tentar não. Eu vou trazer bastante conteúdo pra vocês referentes daí. Pra você que gosta desse estilo de vida, né? E me acompanha lá também no Instagram. Vai ficar por dentro de tudo que vai acontecer. Fechou nos próximos dias aí. E é isso aí. Vamos pra cima. Por enquanto, eu não vou nem fazer divulgação desses vídeos. Só vou soltar aqui no YouTube mesmo. De pouco em pouco. Só quem... Só vai acompanhar quem realmente, tipo assim, entrar no canal aqui. Então, por isso, já se inscreve aí. Já ativa o sininho. Que toda vez que eu soltar um vídeo dessa saga aí, vocês vão estar... Vão estar acompanhando. Fechou? Pra quem me acompanha no TikTok, sabe que lá eu tenho bastante seguidor. Tenho mais de 150 mil seguidores. Mas lá o meu público é um pouquinho diferente. Então, aqui no YouTube, eu vou produzir conteúdo pra isso. Porque eu sei que tem muita gente, mas muita molecada que sonha em viver isso daí que eu me propus a viver. Tá bom? Então é isso aí. Vamos pra cima. E marcha. Fechou? Hoje eu tô aqui em São Bernardo, né? Que nem eu falei, eu tô aqui na Copersag. Tô com o carro do meu pai aí. E olha aí, rapaziada. Os caminhãozão ali. Os mercedinhos. Aqui é tipo uma cooperativa mesmo. Onde tem bastante oficina e tal. A rapaziada vem aqui, deixa o caminhão aqui. Que é um pátio, né? E fica aqui em São Bernardo. E é isso aí. Fechou? Pra você que me acompanha. Vamos nessa. Vambora. Vou produzir conteúdo pra vocês aí. Com esse conteúdo agora. Fechou? Se você não me segue no Instagram ainda mais uma vez, me segue lá. Eu vou trazer bastante novidade. Fechou? Tamo junto. Deixa só subir esse vídeo aqui. Vambora. 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 Vambora.